E atenção, nesse vídeo vou falar para vocês de uma conta que recentemente chegou ao Brasil com força total para bater de frente a frente com o Banco Inter e também com a Nubank. É isso mesmo galera, estou falando da nova conta digital Revolution que chegou ao Brasil com força total. Essa conta tem mais de 28 milhões de clientes e agora chega ao Brasil para bater de frente com o Banco Inter e a Nubank que são um dos maiores bancos digitais no Brasil. Então se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like e aproveita também para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos referentes a essa conta Revolution que está vindo aí com força total, tá galera? Então antes de começar, quero deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas mais cartão de crédito com ótimas taxas de aprovação. E ainda se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco. Lá você tira todas as suas dúvidas a respeito de cartões, contas digitais, empréstimos e novas fintechs que estão surgindo no mercado a cada dia, tá bom? Então apoia esse vídeo, corre lá e aproveite. Bom galera, e agora sem muita enrolação, vou compartilhar com vocês o layout do site da Revolution, tá? Que promete aí trazer um cartão muito top e também te dá vários benefícios exclusivos, né? E também quando você for viajar, ao levar seu cartão, você pode pagar em diversas moedas, né? São mais de 25 moedas diferentes que a Revolution trabalha. Afinal, eu estou falando de uma conta global, tá? Em qualquer lugar do mundo você pode estar utilizando essa conta. Então confira aí na tela um pouco mais a respeito da nova conta Revolution que chegou no Brasil com força total. Bom galera, já estou aqui na interface do site do Revolution, né? Um banco que vem para de fato revolucionar aqui no Brasil e competir com o Banco Inter, né? Que é um dos maiores bancos digitais e também com a Nubank, galera. É isso mesmo. Então fique atento aqui no canal, tá? Já aproveita aí para deixar seu like, se inscrever e também ativar as notificações para não perder os próximos vídeos a respeito do Revolution, tá galera? Que está vindo aí com força total para o Brasil, tá? Então fique muito atento. Essa conta não é conhecida no Brasil, né galera? Obviamente, porque está chegando agora. Porém, é uma conta gigantesca, tá? Tem milhões aí de clientes. Na verdade é uma conta global, né galera? Em vários países. E aqui na interface, né? Fala o seguinte, ó. Vocês podem ver aqui, é Revolution. Tem pessoal, descubra o Revolution. Itens essenciais, bens, pagamentos, né? Cofres, cartões, orçamento e análise. Então aqui vocês podem ver, né? Aqui tem a opção cartões. Agora galera, não sei se vai vir no momento, né? Um cartão físico ou apenas o cartão virtual, tá? Mas enfim, tem aqui o cartão. Também não sei galera se esse cartão vai estar disponível na função crédito, tá? Ou apenas na função débito, beleza? Mas enfim galera, aqui fala o seguinte. A verdadeira conta global agora no Brasil. Deixe seu e-mail abaixo e avisaremos assim que você puder abrir sua conta. Junte-se a nós, tá? Então se você tiver interesse aí em estar conhecendo mais essa conta, né? Ou se de fato você já quiser deixar seu e-mail aqui galera, ó. Você vai fazer o cadastro aqui e aguardar um retorno aí da empresa, ok? E aqui pessoal do lado tem até uma calculadora financeira, né? Pra você estar convertendo aí o real em dólar e vice-versa, né? Pra saber quanto tá a cotação do dia, beleza? Bacana, né galera? Muito bom. Aqui tem a opção de inscreva-se já, né? Pra você entrar tipo numa lista de espera, entendeu? Converta dinheiro com IOF de 1,1% sem taxas ocultas. É a taxa que tá interessante, né galera? 1,1% tá bem interessante, bem atrativo, né? Controle seu dinheiro facilmente com os nossos cofres. Economize 100%. Conecte-se em todo o mundo. Envie e receba dinheiro no mundo inteiro em apenas alguns toques. Nossas transferências não têm fronteira e são sempre gratuitas entre clientes Revolut. Uma experiência radicalmente aprimorada. Envie, gaste e guarde dinheiro com inteligência. E aqui tá, galera, o cartão aí da Revolut, que é um cartão muito top, tá? Design de degradê aqui, rosa, azul, violeta. E também tem a versão preta, né? Acho que o possível black aí, né galera? Cartões inteligentes e com estilo. Nossos cartões não são apenas bonitos. Receba notificações instantâneas de pagamento e gerencie a segurança do cartão no aplicativo. Comece a gastar imediatamente com o Google ou o App Pay. Então, galera, não sei de fato aí, né? Se vai vir ou cartão físico ou apenas o cartão virtual, tá? Vou ficar aqui ligado nessa conta e nos próximos dias vou trazer pra vocês mais novidades a respeito aí da Revolut, né? Que de fato veio pra revolucionar aí no Brasil, né? Pra concorrer e bater de frente aí, né? Com o Banco Inter e também com a Nubank, né? Que são os bancos digitais mais conhecidos aqui no Brasil. Guarde dinheiro de um jeito fácil. Nunca mais exceda seu orçamento com ferramentas inteligentes. E aqui, ó, tem a opção restaurantes, né? Compras online, transportes, né? Que ele te dá uma base, galera, do que gastar por mês, né? Como aqui vocês estão vendo aqui, ó, restaurantes, né? Compras online, transportes. Aí poderia ter também aqui supermercado, etc, né? Segurança completa. Com o nosso sistema sólido de segurança e parceiros confiáveis, você obtém tranquilidade. Guardamos seu dinheiro em segurança. Nossos cartões virtuais descartáveis permitem que você faça pagamentos únicos e seguros, tá? Então aqui ele tá falando, né, já a respeito aí do cartão virtual, tá galera? Onde você pode comprar e tá utilizando aí o número do seu cartão virtual, né? Porque quem não sabe, sempre é recomendado você comprar na internet utilizando o seu cartão virtual por medida de segurança, né? Pra evitar aí cair em algum golpe, tá? Em alguma clonagem de cartão. E comprando no cartão virtual, se eu não me engano, ele expira aí em 24 horas, galera, se eu não me engano. E aquele número já não vale mais, né? Então, é por isso a importância de tá utilizando o cartão online aí nas compras na internet. Veja o que os nossos clientes têm a dizer. Confira o que a nossa comunidade global com mais de 28 milhões de clientes falaram sobre a Revolution. Olha aí, galera, 28 milhões de clientes espalhados em todo o mundo, né? Como eu falei, né, galera, é uma conta global e já tem mais de 28 milhões de clientes. E agora vindo pro Brasil, com certeza, vai aumentar muito mais esse número, tá? Então fique atento, galera, porque não é conta aí, né, que tá chegando agora não, tá, galera? Ela já é conta das antigas, né, com segurança e super conhecida mundialmente, ok? Sobre nós. A Revolution foi lançada em 2015 na Inglaterra com câmbio e transferências internacionais. Hoje nossos clientes usam dezenas de produtos inovadores no mundo todo para fazer mais de 158 milhões de transações mensais, tá? Então, para quem não sabe, a Revolution foi uma conta criada em 2015 na Inglaterra, ok, galera? Mais de 28 milhões de clientes com conta pessoal, mais de 500 mil clientes busanes, mais de 150 mil países e regiões suportadas, 27 moedas disponíveis, tá? Então aqui é gigantesco, né, galera, o número de regiões aí que a Revolution já está alcançando, né, galera? Mais de 150 países e regiões. E aqui ela trabalha com 25 moedas diferentes, bem interessante, né? E aqui, finalizando o site, baixe o único super app financeiro, tá? Então, você pode vir aqui na opção inscrever-se agora, tá, galera? É uma conta super segura. E aí você vai aguardar o retorno aí da Revolution, né, quando ela estiver já em ação mesmo aí com força total no Brasil, tá? Então essas foram as informações de hoje a respeito aí dessa nova conta que chegou ao Brasil e com certeza vai ser um sucesso, tá, galera? Então já aproveita aí para deixar o like nesse vídeo se você gostou do assunto e também para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas novidades a respeito desta conta. Tá aí, galera, um pouco da conta Revolution que com certeza chegou para revolucionar, tá? Você não conhecia? Eu também não, galera. Porém, é uma conta que tem mais de 28 milhões de clientes em todo o mundo e no Brasil não vai ser diferente, tá? Então já deixa aqui seu like nesse vídeo e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos referente ao Revolution que está show de bola, tá, galera? Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo e não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho